Foram apreendidos mais de 100 quilos de maconha em uma casa no bairro Eldorado. Três homens de 19, 26 e 31 anos foram presos em flagrante. Os suspeitos foram presos na mesma hora em que estariam tentando esconder a droga nessa casa. Eles tinham acabado de chegar na cidade em um carro que também foi apreendido. Segundo a polícia, há indícios de que a droga vinha de Brasília. Foram três indivíduos presos nessa ação. Dois deles residem no entorno de Brasília, Valparaíso e Novo Gama. E um indivíduo que estava dando cobertura, recebendo esse entorpecente aqui em Catalão, reside aqui nessa residência, aqui no castelo, no residencial Eldorado, onde mesmo estava dando apoio para o armazenamento desse entorpecente. Conseguimos também nessas diligências realizar a apreensão do veículo que foi utilizado para o transporte desse entorpecente até a cidade de Catalão. De acordo com a polícia, tudo indica que a droga viria para abastecer o tráfico na região. Está aqui na região periférica da cidade de Catalão. Agora as investigações, sem dúvida alguma, chegarão também a outras pessoas que porventura estejam envolvidas nessa modalidade criminosa do tráfico entorpecente.